Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Link Lição de Casa. Eu sou a professoria Ciara e essa é a nossa aula para o segundo ano do Ensino Fundamental. Vamos lá? Ao acessarem a plataforma, vocês vão ver as sugestões de atividades. Essas daqui são as atividades dessa semana. Também temos junto a adaptação para estudantes com deficiência. Mas antes, pegue o seu caderno para fazer as atividades. Essas são as atividades dessa semana. Hoje eu vou mostrar para vocês atividades de língua portuguesa, matemática e ciências. Em língua portuguesa, iremos fazer uma leitura. Em matemática, vamos rever adição e subtração. Em ciências, vamos falar sobre fotografias. Vamos à língua portuguesa? Antes, vamos voltar ao tema gêneros textuais. Vocês lembram que vocês já viram o tema receita, bilhete? Muito bem! Dessa vez, vamos ver o texto informativo. Como ele funciona? Primeiro, vocês vão fazer uma leitura. A leitura desse texto informativo, que é sobre os morcegos. Olha que legal! Os morcegos são importantes. Vocês já viram algum morcego? Vocês sabem o que ele come, onde vive? Aqui tem todas as informações sobre o morcego. Vocês vão ler com calma, com a ajuda de um adulto. Se quiserem, pode registrar também esse texto no caderno. Assim, vocês treinam a leitura e a escrita. Na atividade 2, nós temos perguntas, um questionário sobre aquele texto dos morcegos. Então, vocês vão responder essas perguntas. Por exemplo, o texto que você acabou de ler é um texto informativo. Você sabe por quê? Por que ele é um texto que traz informações? De qual animal fala o texto? E segundo o texto, o animal em questão é útil, engraçado ou inútil? Quantos insetos, alguns morcegos, podem ingerir em uma hora de voo? Vocês vão copiar as perguntas no caderno e responder de língua portuguesa. Não esqueça! Depois disso, vamos à matemática. Em matemática, nós vamos trabalhar adição e subtração. Vamos relembrar como é feito a adição? A adição é o quê? É uma soma, é quando você junta, é quando você agrupa os números. Então, vamos ver. Um exemplo aqui, nós temos o número 23. Na casa da dezena, temos aqui duas barrinhas. Lembra? Cada barrinha contém dez números, ou seja, uma dezena. Então, nós temos duas dezenas, que é o número 2 do 20. E na casa da unidade, o número 3. Aqui, o 15, ele entra na próxima continha. Então, o número 1 do 15 na dezena e o 5 do 15 na unidade. 23 mais 15 é igual a 38. Olha aqui os dedinhos. Você pode usar os dedinhos para contar em casa. Você pode usar objetos, como essas garrafas e essas tampinhas. Sendo que as garrafas são maiores, podem representar a dezena. E as tampinhas, a unidade. Que tal também utilizar palitos, feijões? Dessa forma, você vai contando os materiais com as mãos. Fica muito mais fácil fazer as contas. 3 mais 5, olha lá, igual a 8. Igual os dedinhos estão aqui, estão vendo? A mesma coisa. 2 mais 1 igual a 3. Dessa forma, fica mais fácil aprender a adição, que é a soma dos números. Vamos agora à atividade 1. Na atividade 1, temos uma menininha, a Juliana. Juliana precisa chegar em algum lugar. Onde ela vai chegar? No ônibus, na escola ou ela vai brincar? Você vai descobrir como fazendo essas continhas. Aqui, vocês têm contas do A até o G. Vocês têm que fazer essa soma no caderno de matemática. Após, coloque o resultado e vá pintando o resultado. Ou seja, se a primeira conta deu 48, você vai procurar onde está esse número, no caso, aqui, e vai pintar colorido, tá bom? Qualquer cor, contanto que fique bem bonito no seu caderno. Se você não tiver como imprimir, é só desenhar no caderno. Use sua criatividade. Na atividade 2, em matemática, Agora, nós temos um prédio instalado com cadeados. Você vai ter que fazer a subtração. Então, é ao contrário da adição. Você vai fazer a subtração agora. Então, você tem 43 menos 23. Qual é o resultado? 20. Então, o primeiro exemplo já está aqui ligado. Os próximos, você vai fazer no seu caderno, com a ajuda de um adulto em casa, tá bom? Olha lá, como nós podemos fazer a subtração. Lembrando que a subtração, ela é ao contrário da adição, da soma. Enquanto na adição, você soma, agrupa, na subtração, você desmembra. Ou seja, por exemplo, o número 58 menos 23. Você sempre começa pela unidade. Então, 8, você vai fazer no dedinho. 8 menos 3, tira 3. Igual uma aluna minha dizia, é o come, come, né? Então, você vai tirar 3 e vai sobrar 5. Aí, você coloca o número 5 aqui. A mesma coisa aqui. Na dezena, 5 menos 2, você tira 2. Sobra 3. Então, você vai colocar o 3 aqui, tá bom? Assim que faz a subtração. Você tira, ao contrário da adição que você junta, você soma. Lembrando que todas essas atividades de matemática têm adaptação para estudantes com deficiência. Então, assista os vídeos de adição e subtração que vão te ajudar muito. Agora, vamos às ciências? Em ciências, nós vamos trabalhar com fotografias. Então, pegue o seu caderno de história. Isso mesmo. Por quê? Observe bem essas duas imagens. O que elas têm em comum? Vá, vocês já entenderam. São duas famílias. Isso bem. Muito bem. Famílias distintas. Porém, olhe bem novamente essa imagem. Elas têm uma outra coisa em comum. E isso, as famílias estão posando para uma fotografia. E vocês, gostam de tirar fotografia? Vamos à matéria. Na atividade 1, vocês vão pegar o caderno de história e escrever essas perguntas. São 10 perguntas a respeito de fotografias. O que você vê nas fotografias que estavam no slide anterior? Quantas pessoas moram com você? Tudo isso vão responder no caderno, com a ajuda de um adulto. Após responder, vamos à atividade 2. Agora, olha que legal. Você vai pedir para a mamãe, o papai, a titia, quem mora com você, encontrar em casa fotos antigas ou atuais da sua família. E você vai observar o que essas fotos têm. Quem estão nessas fotografias? De que ano elas são? O que elas representam para a sua família? Por que alguém tirou ou guardou essas fotos na sua casa? Faça esse registro no seu caderno. E eu tenho uma outra sugestão. Que tal, olha aqui alguns exemplos de fotos, você pegar e mandar um vídeo ou uma foto para a sua professora. Se você está tendo contato com ela nesse momento da quarentena, mande para ela essa atividade e mostre as fotos que vocês têm em casa. Tá bom? É uma atividade muito divertida e tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das atividades dessa semana. Não esqueça, fiquem em casa. Se for sair na rua, use máscara e compartilhe esse link que está aqui abaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até mais!